Olha só, um cone, parece um ciclone se formando em cima ali da ponte A situação está mais séria do que se imagina A cada dia a mais o clima na terra está cada vez mais instável Hoje, dia 30, porque essa feira é dia 30 Quase se forma um tornado na Bahia de Guanabara Sim, isso mesmo, o senhor e a senhora ouviram muito bem Quase se formou um tornado na Bahia de Guanabara Próximo ali a ponte Rio Naterai, bem-vindos ao canal Olhos no Céu Olá, boa noite a todos, bem-vindos ao canal Olhos no Céu Fazendo muito frio aqui no Rio de Janeiro Não só no centro do Rio, mas na região serrana No frio, bem fora de época Mas o que chama atenção, meus amigos, é que alguns anos atrás eu até comentei na possibilidade de formações de tornados em alguns estados do Brasil Que não tem como o costume de acontecer Lembrando que os tornados acontecem em trombas d'água com mais frequência na região sul do Brasil Sim, acontecem tornados F0 Talvez F1 até mesmo em alguns estados da região sul do Brasil Quem é meteorologista sabe o que eu estou dizendo Mas no Rio de Janeiro é uma coisa rara Já é uma coisa rara E isso praticamente quase aconteceu hoje, dia 30 Tudo isso é resultado das mudanças no clima E a cada dia a mais o clima vai ficando pior Estamos vendo realmente verdadeiras aberrações, coisas absurdas Então vamos para as informações Eu vou mostrar para vocês um vídeo completo Dessa tromba d'água que quase se formou na Baía de Guanabara A tromba d'água, no pão polar, na verdade é um tornado Uma fonte de água, ou no mar, ou numa baía É chamado de tromba d'água Mas na verdade é um tornado É um tornado bem em cima de uma fonte de água Que em popular chamamos de tromba d'água Faltou muito pouco para isso acontecer E no Rio de Janeiro é algo muito raro Isso mostra aí a gravidade dos eventos Não está tendo mais regras para a formação de tornados e furacões Como era antigamente Por exemplo, os tornados não se formam em locais de altitude Se bobear com esse aquecimento planetário Isso vai começar a acontecer Tornados em Teresópolis Tornados em Friburgo, por exemplo Em Serras Tornados na Bolívia, em locais altos Enfim, esse tipo de coisa não vai ter mais uma regra Então vamos para as informações Temos cidade de Niterói.com Eu vou deixar o link do site Temos créditos da cidade de Niterói Bem nas descrições Vídeo mostra a nuvem funil na Baía de Guanabara Meus amigos, isso aí é uma coisa que eu boto a mão na cabeça Eu confesso que eu fico até com medo do que está por vir Eu fico pensando o que os meteorologistas estão pensando Vendo esse tipo de situação Tenho certeza que a comunidade meteorológica, científica, está muito preocupada Eu tenho certeza Só que o cientista ele é formado Ele é treinado para não passar pavor e pânico Mas eu tenho certeza que os meteorologistas do mundo todo estão muito preocupados Com as mudanças climáticas Eu tenho certeza Já não é à toa que tinham cientistas sendo presos Porque eles estavam esbravejando, exclamando Chamando a atenção do mundo De que a situação é muito pior do que se parece Vamos a esse vídeo Esse vídeo foi gravado Quem foi a autora do vídeo? Um vídeo que circula na internet Registrado pela apresentadora Isabelle Benito do SBT Rio Mostra uma nuvem funil Na manhã desta terça-feira, dia 30 Na Baía de Guanabara Próximo a ponte Rio-Niterói Segundo os meteorologistas O fenômeno é raro E pode preceder uma formação de um tornado O dia amanheceu com Chigua Fina Em pontos da Niterói Assista o vídeo abaixo Então vamos assistir esse vídeo Gente, olha isso Um cone, parece um ciclone Se formando em cima ali da ponte Olha que absurdo Sim, absurdo O cone estava mais forte ali, não estava, Gilson? Então, deu para ver claramente o funil Gente, olha isso Deu para ver claramente o funil Está dando para ver claramente a ponte Rio-Niterói A Baía de Guanabara Está dando para ver sim Essa nuvem em forma de um cone, de um funil Os antigos chamavam de turbilhões Os antigos Existe um texto antigo chamado Bíblia de Cobre Que falaram que com a chegada do destruidor Os turbilhões se formariam Os turbilhões se formaram Em vários locais do mundo Os turbilhões são tornados Então, muito curioso Parece que o mesmo já está acontecendo Então, tem mesmo locais que não tem como costume Isso é típico do hemisfério norte Estados Unidos Principalmente em alguns países da Europa Até mesmo no País Vermelho É normal esse tipo de fenômeno Mas, já no caso do Paraguai Também fiquei sabendo que aconteceu Um tornado atingiu o Paraguai No caso do Brasil Principalmente o Rio de Janeiro Isso não é normal Então, pela espessura dele Provavelmente, se ele se formasse Ele poderia ser classificado como F1 Aí eu faço uma pergunta para vocês Aí vocês já imaginaram Vamos ver com a lupa Eu vou ampliar mais Vocês já imaginaram Isso para mim O que eu estou mostrando para vocês Eu me lembro daquele filme Twister de 1995 Com o Bill Paxton Realmente um filmaço Eu não canso de assistir Então, o que eu vejo É o filme Twister Acontecendo no Rio de Janeiro E não nas planícies do Mississippi Nas planícies, não é? Norte-americanas Eu estou vendo isso acontecendo aqui Praticamente no quintal da minha casa Porque da minha casa Até Niterói É uma hora e meia de ônibus Ou carro Então, eu estou vendo esse tipo de coisa acontecer No quintal da minha casa Praticamente O que faltou praticamente O que faltou para gerar um tornado Simplesmente A ponta desse funil tocar na água Se isso acontecesse Aí provavelmente ele ia se estabilizar E aí, meu amigo Vocês já perceberam, né? Já imaginem os danos Por quê? Porque esse funil Esse tornado Ele poderia Simplesmente Ele se formasse Se ele encostasse Você já viu no filme Twister E quando o tornado Se forma E quando ele não toca no solo Ele se desfaz Já viram isso no filme? E quando aqueles que tocam no solo Ele se estabilizam Então E aí O que poderia acontecer? Se ele tocasse na Baía de Guanabara Ele poderia transitar pela Baía E depois se desfazer Mas Se ele tocasse, né? Um exemplo Se ele se formando Se ele se formasse Aconteceu hoje de manhã O que ia acontecer? Ele poderia também atravessar A ponte Rio-Niterói Aí vocês já sabem Os acidentes que iam ocorrer, né? Ia jogar carro pra cima Ele ia jogar carros Dentro da Baía de Guanabara Ele ia ter força pra isso Aí já ia dar Acidentes Claro Os carros ali em alta velocidade Aí seriam cenas assim De fim de mundo Então O que antigamente vimos No cinema Agora já praticamente Está fazendo parte Da nossa realidade Tornado no Rio de Janeiro É pra acabar Tornado no Rio de Janeiro Isso pra mim já é o final do mundo Estou sendo bem sincero pra vocês Pra mim já não tem mais volta Isso pra mim já é o fim do mundo Tá? Aí vocês podem acreditar Que da segunda vez Que acontecer esse tipo de coisa Ele vai se formar Vai se estabilizar Então parece que foi Ontem Hoje é terça, não é? Segunda-feira já foi nuvem rolo Agora hoje já foi uma nuvem funil Dando origem A um tornado Que quase se formou Um tornado na água Que chamamos de tromba d'água Tá? E aí meus amigos Isso é o que eu falo Um tornado Ele poderia ter se formado Vindo na direção da pessoa Que está gravando o vídeo Ele poderia vir Atravessar a Baía de Guanabara E depois atravessar ali Os prédios Como categoria 1 F0 não é Pela espessura dele Pela grossura dele Aquilo ali é um monstrinho Então Eu acho que é Deus Que está nos ajudando ainda É impressionante Eu estou impressionado O melhor dizendo Eu não estou impressionado nada Eu estou apavorado Eu estou apavorado Isso foge das regras Da meteorologia É mais uma aberração Tornado na ponte Rio-Iterói Tornado no Rio de Janeiro Na região sul do Brasil Ainda é aceitável Não é um clima muito mais frio Mas tornado Isso significa As aberrações Isso daí Está um choque Muito grande Da massa de ar frio Com a temperatura quente do mar Resultando nesse tipo de aberração E eu já avisei Que isso ia acontecer Para quem me acompanha Já há muito tempo Aqui no canal Hoje no céu Coloque no chat Nos comentários Quem se lembra Que eu falei Que furacões iriam se formar Na costa do Brasil E quem se lembra Que eu falei Que tornados também Poderiam surgir Em alguns estados do Brasil Que não é de costume Coloque nos comentários Quem se lembra Que eu já havia avisado Eu sou profeta Não Mas isso é resolver Saber que isso ia acontecer Porque o planeta Está completamente desequilibrado A coisa é pior Do que se imagina E não vai parar Por aí não Não vai parar Por aí Na tendência E ir piorando 2024 2025 Vocês vão ver A hora que o som Entrar no seu máximo solar É aí que eu quero ver A hora que o som Entrar no seu máximo solar É aí que eu quero ver Os oceanos Vão esquentar muito mais Os terremotos Vão aumentar muito Atividade vulcânica É aí que eu quero ver Espero que vocês tenham gostado Da informação Vou deixar o link aqui Do site Para quem quiser assistir Compartilhem sim O nosso canal Compartilhem nossos vídeos Compartilhem essa informação Tá Informações Seríssimas Paz e luz para todos Até mais E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo